Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou aí com um unboxing um pouco diferente Não é uma coisa assim voltada para o canal É só uma coisa aí que eu achei interessante Que eu vou colocar na minha caminhonete Porque assim, o pessoal da caminhonete fala assim Ah, vocês tem espaço? Não é na caçamba Mas não é pra caçamba, tá? Essa aqui é uma caixa da Slim, da JBL É uma caixa, que nem o pessoal fala, ativa Porque ela já vem com o seu módulo E eu vou abrir ela aqui para vocês verem E também vou mostrar a instalação Porque é muito fácil Na minha caminhonete já tem um que é da Corsos Que eu realmente não recomendo Que eu não gostei dele É muito mais barato, só que não compensa, tá bom? Você poder pegar esse modelo ou pegar um outro Com certeza você vai ser bem mais feliz do que eu fui Tá bom? Vamos abrir essa caixa aqui Para ver como é que ele vem E o que que vem dentro, tá bom? Só um minutinho que eu vou dar um pause aqui Para a gente poder começar Bom pessoal, aqui ó Eu já tirei o plástico que está ali do lado É... Só de abrir a caixa você já repara Que é uma coisa de mais qualidade Por quê? Porque ela tem duas caixas, né? Essa caixa parda aqui de fora Que é para proteger a caixa que está aqui dentro Tá bom? Eu vou tirar ela aqui, né? Que com uma mão só eu não consigo E... Vamos ver se eu consigo Não, eu não consigo porque ela é pesada Ela tem cerca aí de 6 quilos Se eu não me engano Então é um SUV bem pesado Uma caixa bem pesada Só um minutinho que eu já vou tirar Bom pessoal, essa aqui é a ferinha, né? Modelo SW8A-S Beleza? Deixa eu dar uma levantada nela aqui Para vocês poderem ver Tranquilo? Ela tem aí, ó 150 watts RMS Beleza? E mais dois canais Para você poder fazer a regulagem aí Frontal ou... Dos alto-falantes Beleza? Bom pessoal, voltando aqui, ó Ela é uma caixa JBL By Harman Tá? Eu vou abrir ela aqui Para a gente ver o que vem dentro Ela vem assim Dentro da caixa Né? Manualzinho aí de instrução Tranquilo Aqui tem as conexões O para que serve isso Para que serve aquilo Tá? Essa aqui não é uma caixa difícil de instalar Beleza? Ela só precisa aí do positivo Do negativo Do sinal E do RC Que é o que vem lá do carro Isso aqui É um diferencial Da caixa Tá? Esse aqui É um controlador Deixa eu tirar ele aqui Do plástico Pera aí Tá aqui, ó Esse aqui é um Controlador de ganho Né? Do sub Você pode colocar ali Perto de você Né? Para poder fazer regulagem A conexão é feita Pelo cabo RJ11 Beleza? Agora vamos tirar Essa belezinha aqui da caixa Que eu já vou mostrar Para vocês Como ela é Bom pessoal Ó Tá aqui a caixa Né? É um modelo aí Bem pesado Essa caixa aqui Ela é Ela é feita Tipo de um alumínio Né? Vulcanizado É... Não sei explicar O material que é Mas ela é De alumínio Tá? Vocês podem ver aqui Ó Não vou riscar agora Ela porque Tá novinha Tá bom? Bom Aqui a gente tem O liga-desliga Tá? Aqui a gente tem A proteção Auto Ou off É... Que faz a proteção Aqui com Esse Esse fusível Né? De 30 amperes Aí aqui a gente tem Os ganhos Do... Do sub Propriamente dito Aqui O ganho Dos alto-falantes Que você pode conectar Né? Que aqui Ele tem entrada Tanto RCA Como Também Por cabo Tá? Então você pode escolher Entre os dois Aqui vai conectado O cabo RJ11 Que é esse aqui Aqui deve vir Mais ou menos Aí uns Uns 3 metros De cabo Que você conecta Aí no seu Controlador de ganho Então é esse Carinha aqui Que vai fazer O controle Pelo menos aí Do ganho Beleza? Que é esse carinha aqui Bom Olhando ela aqui Ah Tem os Os pezinhos Que fazem aí A fixação Se eu não me engano Eu não faço ideia De onde que é Que coloca isso aqui Mas a gente vai Descobrir Tá bom? Vem os parafusos Também Ah Os pezinhos Eles são feitos Num material Parece polímero Né? Olha Ele é emborrachado Eu consigo dobrar Ele aqui com o dedo Fazendo um pouco De força Mas ele dá Pra dobrar sim Então Isso aqui Vai ajudar também A não ter Vibração Na sua caixa Certo? Voltando aqui Pro sub A gente tem Esses Essas saídas De ar Né? Já que aqui dentro Ele tem um Um alto-falante Slim Né? Um subwoofer Slim De 150 watts RMS E isso vai ajudar Bastante Eu andei vendo Uns vídeos na internet Achei ele bem interessante E Eu vou tirar O meu lá Agora, né? Vou mostrar pra vocês E Já vou Fazer a instalação Dessa gracinha aqui Vocês podem Não sei se dá pra ver direito O sub Ali dentro Né? O brasão aí Da JBL Bem legal Bem bonito O acabamento JBL É JBL Né? O pessoal pode falar Mal aí Às vezes Mas Questão de acabamento Os caras são Fera Tá bom? Vamos lá tirar A caixa Da Da caminhonete Já vou mostrar Como é que a outra Tá instalada E Vou mostrar pra vocês Como é fácil Fazer a instalação Dessa aqui O espaço aqui Na L200 É bem reduzido Aqui na parte de trás Tá? Ela ficava ali Naquele espaço Eu vou mostrar pra vocês Aqui como ela é Ela tá adaptada Beleza? É essa caixinha aqui Que eu não recomendo É uma porcaria Beleza? É... O que acontece? Depois de uns Quatro meses O módulo dela Aqui dentro Simplesmente Parou de funcionar Queimou Beleza Como não tem Garantia Essa nhaca Vamos Colocar um É... Módulo, né? Coloquei um módulozinho Aqui de potência E... Voltou a funcionar Mas o som Não me agradou Essa caminhonete Ela tá com Quatro Alto-falantes Duas vias da Hertz Né? E um DVD player Da Pioneer Tá bom? Então assim Tava faltando um pouquinho Na qualidade aí Do... Do sub Né? Por isso que eu optei Pelo JBL Lógico Tem caixas muito mais caras Que vão Te dar aí Um... Um prazer maior Em ouvir música Só que essas caixas aqui Né? Tanto essa Como a JBL Elas foram feitas Pra dar grave Pra dentro do carro Não adianta Que você não vai fazer É... Né? A carreata Não vai Isso aí é pra som Interno Tá? Som interno Que pessoa que gosta De ouvir som dentro do carro É um som de qualidade Beleza? Agora vamos colocar a caixinha No lugar E ligar ela Pra ver como é que fica Bom galera Pra vocês verem aqui Ó É simples a instalação Tá? É... Power Power Sinal negativo Já liguei ela aqui Só que ela só vai ligar A hora que Eu ligar o carro lá Pra dar o sinal Beleza? RCA conectado Por enquanto Ela vai ficar aqui Onde que tava a outra Né? Eu vou ainda Ajeitar a fiação Colocar umas espuminhas Aqui pra ela não vibrar E fixar ela Nessa lata aqui Beleza? Assim vai ficar Um servicinho mais bem feito Mas agora Eu não consigo Então vai ficar assim Até Esse final de semana Tá bom? Vamos ligar ela Pra ver como é que fica Ó Aqui ó Eu fiz a instalação De uma forma melhor Né? Eu fixei ele aí Na carroceria Pra ficar aí O máximo possível Preso, né? É... Eu fiz o acabamento Também com essas Fitas aqui Ó Essas espumas Que ela tem cola De um lado E espuma do outro Aqui na parte de trás Também tem Ali onde tá perto Do macaco Também tem Tudo pra deixar aí Uma qualidade É... Um pouco superior Tá bom? É... Eu prendi só os dois Aqui de cima Não ficou solto Ele ficou bem preso Mesmo E eu vou dar uma ligadinha Aqui só pra vocês verem Eu não sei se vai dar Pra vocês É... Escutarem De uma forma Que eu tô escutando Aqui que pra mim Melhorou Coisa de mil por cento Tá bom? Vamos dar o play Aqui pra ver Aqui o rádio Tá no 15 Tá? Ele vai até os 60 Comentar mais um pouco Cara, ficou muito top Ficou muito massa Esse sub aqui na caminhonete Gostei muito Muito mesmo A regulagem dele também Tá na metade Né? Do ganho lá Do controle E... Acho que Pra mim não foi mais Necessário do que isso E aí ó Com o fone de ouvido Vocês vão conseguir Escutar bem melhor Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Não é o... A... O que o canal proporciona Né? Que a gente mexe aí Com o carrinho de controle remoto Mas isso eu achei Uma coisa bem bacana Pra colocar no canal Pra as crianças aí Acima de 18 anos Que curtem Até as abaixo Mas as 18 Que começam A comprar esse negócio aí Tá bom? Pra mim Solucionou aqui E... Ficou um som de qualidade Como eu queria Tá bom? Forte abraço a todos Fiquem com Deus E até mais galera